Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de maquiagem online que eu estou ministrando aqui no canal pra vocês, gente. E a aula de hoje será a última aula que nós vamos falar aí sobre base, pelo menos nessa primeira leva aí, depois a gente pode voltar um pouquinho de acordo com as dúvidas de vocês. Mas vai ser a última aula que nós vamos aí encerrar esse ciclo. E assim como eu prometi pra vocês em outras aulas, eu vou fazer uma maquiagem aqui com vocês hoje sem usar base. É isso mesmo, né, gente? A aula de base sem usar base, mas a gente já falou um pouquinho sobre isso e vocês vão entender melhor logo mais. Então vamos lá, gente. Eu comecei o vídeo assim, com a minha cara limpa, sem maquiagem nenhuma, apenas corrigi, fiz a correção da sobrancelha aqui, gente. E nem os cuidados com a pele eu fiz dessa vez. A única coisa que eu apliquei aqui foi o creminho para a área dos olhos. Por quê? Porque nós vamos fazer os olhos primeiro. Vou deixar vocês acompanharem, né? Mas eu vou acelerar o vídeo, porque nós não vamos falar nada sobre isso hoje, porque nós ainda não chegamos na parte de olhos. Porém, pra eu poder mostrar essa parte de pele pra vocês, eu preciso que os meus olhos estejam feitos. E pra quem me acompanha no canal, sabe que 90% das vezes que eu faço a minha maquiagem, principalmente quando ela é um pouquinho mais elaborada, eu faço sempre os olhos primeiro e depois a pele. Ah, mas se você faz os olhos primeiro e depois a pele, por que você não fez isso nas aulas que você já ministrou até agora? Eu não fiz, gente, porque nós ainda não chegamos no módulo de olhos, certo? E pra você aprender a fazer um olho legal, elaborado, etc e tal, você precisa primeiro aprender a fazer a pele, o contorno, a iluminação. Então, maquiagem, gente, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é muito mais importante a pele do que os olhos. Os olhos, vocês podem não fazer basicamente absolutamente nada, apenas aquele contorno, que nós vamos começar a falar sobre isso na próxima aula. Mas eu já gravei um vídeo falando sobre esse contorno aqui, na parte dos olhos aqui no curso de maquiagem, mas a gente vai entrar em detalhes. E a partir do momento que você aprendeu a fazer isso, a contornar, a iluminar, a fazer toda a sua pele, aí sim você pode entrar naquela parte mais elaborada dos olhos, entendeu? Então, por isso que eu sempre foquei na pele primeiro, porque isso é o mais importante. Aprendeu a pele? Aí vamos para os olhos bafônicos aí, né? E aí quando a gente for para os olhos bafônicos, a gente vai fazer a pele depois, gente. Toda vez que eu faço o olho antes da maquiagem, eu já aplico o corretivo na parte de baixo dos olhos. Eu faço isso porque o corretivo, ele já vai me servir como base de sombras. E para quem tem olheiras muito profundas, ele também já vai servir para disfarçar as olheiras aqui. E nesse caso da aula de hoje, principalmente na aula de hoje, que nós não vamos usar base, e na verdade nem corretivo por cima da pele, então é essencial que a gente use o corretivo por baixo, né? Tanto na parte dos olhos, quanto nas olheiras, certo? E aí eu peguei aqui esse potinho aqui, gente, tem corretivo em creme. Eu peguei o da Mahave mesmo, esse daqui, que eu gosto dele diluidinho, sabe? Eu prefiro corretivo mais líquido, mas como base de sombra ele diluidinho, ele fica ótimo, eu vou mostrar para vocês. Eu peguei a cor beige claro e misturei com amarela. Eu misturei na plaquinha e coloquei aqui, nesse potinho aqui, caso eu não use tudo para economizar, né? E aí quando eu pego já esse corretivo diluído, gente, eu já aplico ele aqui, ó, no meu olho inteiro, sem medo de ser feliz, ó. Eu estou dando pinguinhos aqui, ó, em volta da minha olheira inteira. E eu já vou limpando aqui abaixo da minha sobrancelha, olha, tá vendo? Essa parte a gente vai falar com detalhes mais para frente, tá? Mas na aula de hoje eu estou fazendo isso para vocês, só para vocês entenderem o que a gente vai fazer mais para frente. Aí eu vou limpando, limpando tudo aqui, com um pincelzinho de corretivo mesmo, olha, tá vendo? Lembrando, gente, que eu apliquei aqui o creminho para os olhos antes, tá? Somente nos olhos, na pele, em volta aqui, tudinho, sabe? Na pele eu ainda não apliquei. E aí depois que eu apliquei esse aqui, eu vou vir com a esponjinha, opa, espera que esse aqui não está molhado, vou pegar uma molhada. Vou vir aqui com a esponjinha e vou dar aqui umas batidinhas para sentar ele todo bonitinho aqui nos meus olhos. Ele parece um pouquinho claro na hora que a gente aplica, mas daqui a pouquinho ele dá uma oxidada, ele já vai ficar um pouquinho mais leve agora que a gente está sentando ele, depois ele dá uma oxidadinha e fica bom. Agora eu vou fazer do outro lado também, da mesma forma. Pronto, gente. Aí feito isso, a nossa parte da olheira aqui já fica corrigida. Se você tiver a olheira um pouco mais profunda, você pode usar um corretivozinho coloridinho, mas usar o bege por cima. No meu caso, como eu falei, eu misturei o beijinho com o amarelo da Mahave e diluí um pouquinho para ele ficar um pouquinho mais emoliente, assim. E aí, gente, a gente faz a parte da nossa sombra normal, que é essa parte aqui, como eu disse, eu vou deixar vocês verem, mas eu vou acelerar o vídeo, porque é um assunto que a gente vai ver mais para frente, tá? Mas acompanha aí rapidinho. Tchau, tchau. E aí, gente. Prontinho, gente. Os olhos aqui concluídos. Fiquem calmas, que vocês vão aprender com detalhes futuramente, tá? Então, a única coisa que a gente tem aplicado aqui no rosto é a sombra nos olhos e o corretivo onde a gente aplicou a sombra e um pouquinho aqui nas olheiras. Aí, o que eu vou fazer agora, gente? Vou pegar um lencinho demaquilante normal, tá? E vou fazer uma limpezinha aqui, ó, em volta da sombra, onde borrou, onde caiu o restígio, ó. Consequentemente, vou tirar até um pouquinho do corretivo que eu tinha aplicado anteriormente, tá vendo? Com o dedinho, ó. E temos aqui os nossos olhos feitos e a nossa pele completamente limpa. E geralmente, eu gostaria que vocês soubessem que a maioria das vezes é isso que eu faço, com a pele limpa, sem nada. Porque aí sim eu vou fazer os meus cuidados com a pele que eu não tinha feito antes. Que é justamente aplicar aquela aguinha de beleza que a gente usa como tônico. Vou pegar o creminho anti-idade de cada dia, aplicar aqui no meu rosto. E esses cuidados que eu estou fazendo com a minha pele foi uma das primeiras aulas aí que eu dei no curso ensinando pra vocês o passo a passo de tudo isso, tá? Apliquei o creminho anti-idade, agora eu vou para o protetor solar. E aí, com o protetor solar aplicado, gente, o primer fica a critério de cada uma de vocês. Eu, como eu disse, eu sempre acabo usando um pouquinho do primer, que ele serve pra fazer a maquiagem durar mais tempo. E ele serve também pra dar aquela disfarçadinha nos poros, como eu falei pra vocês anteriormente. Então, eu vou optar por fazer a aplicação do primer aqui no meu rosto, tá? Pra dar aquela disfarçadinha básica nos poros. Mas, como eu falei, isso daí fica a critério de cada um. E todos esses passos, como eu falei pra vocês, nós já fizemos antes, né? Eu deixo o primer dar uma secadinha pra depois continuar com a maquiagem, certo? Mas, considerando que hoje nós não vamos aplicar base líquida no rosto, eu não vou esperar ele secar. Enquanto ele ainda está molhadinho, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de novo um pouquinho de corretivo, olha, tá vendo? E eu vou passar aqui nas minhas olheiras, na onde eu limpei, aquela hora, antes da gente fazer o Cuidados com a Pele, que eu limpei de propósito, porque eu tinha que aplicar uns produtinhos aqui, certo? E eu tô aplicando aquele mesmo corretivo que eu apliquei nos olhos, que eu misturei com o amarelinho, justamente pra dar aquela escondidinha na olheira, olha, tá vendo? Tô espalhando bem, ele vai ficar bem leve aqui no rosto, com ele já corrigindo os efeitinhos que você quer corrigir. Não é pra aplicar corretivo na cara inteira, tá, gente? É só aqui na parte das olheiras, no mesmo lugar onde a gente aplicaria, se a gente fosse fazer a iluminação, e nos defeitinhos que você quer esconder. Aí, gente, vem a parte da base em pó, o nosso tão famoso, queridinho, pó compacto, né? Conhecido como pó compacto. Eu peguei aqui o da Mahave também, né? Aliás, eu peguei todo da Mahave hoje. Mas esse pó aqui, eu falei pra vocês desde o início, é um dos que eu mais gosto, assim, porque eu acho que ele realmente acrescenta cor, sabe? E ele tem uma cobertura legal, que é o que eu quero nessa maquiagem. Essa cor que eu peguei pra mim é a cor 03, que é a cor da minha pele mesmo. E, diferentemente do que a gente faz quando a gente aplica uma base normal, uma base normal, que eu quero dizer uma base líquida, gente, eu não vou aplicar com o pincel, eu vou aplicar com a esponjinha, dando batidinhas, assim, no rosto, olha. Tô aplicando somente o pó. Ó, no rosto inteiro, na parte do corretivo, ó. Pode ver que o pó da tonalidade da minha pele, ele tá até cobrindo o corretivo que eu apliquei por baixo para esconder as olheiras. Então, ele não tá nem iluminando muito, ó. E eu tô aplicando dando batidinhas mesmo. Só aqui pra parte do pescoço, que eu vou dar uma puxadinha, assim, pra baixo, assim como a gente faz com a base. Se tiver alguma diferençazinha de cor, a gente já faz aquele degradêzinho ali no pescoço. Mas, de resto, gente, eu estou aplicando ele como se eu estivesse aplicando uma base normal, ó. Dando batidinhas aqui. E o fato de você não esperar o primer secar completamente, ou caso você não opte por usar o primer, só usar o protetor solar ou o creme hidratante, o fato de você não esperá-lo secar completamente na pele, vai ajudar a fixação do pó na pele, né? Que aí a nossa pele vai estar mais umedecida. E aí os produtos que a gente aplicou anteriormente vão ajudar aqui na fixação do pó no rosto. E quem aí me diz, gente, que eu não estou de base no rosto? Eu vou até diminuir aqui a luz, pra aproximar aqui pra vocês a câmera, pra vocês verem o resultado do pó na pele usado como base. Muitas vezes, gente, isso funciona melhor até do que uma base de leve cobertura, tá? E feito isso, eu vou terminar de fazer a minha maquiagem normalmente, como todas as outras makes que eu faço aqui no canal. Eu vou pegar o bronzer, vou fazer o meu contorno, normalmente em pó. Claro que nesse caso, o seu contorno tem que ser em pó, tá, gente? Nunca em creme. Depois que a gente fez o contorno, aí o que eu vou fazer? E eu vou pegar um pó compacto, gente, só que dessa vez, um pouco mais claro que a tonalidade da minha pele, eu usei a cor 03, né, aqui como base. Então, o mais claro que eu tenho aqui é a cor 02. Aí sim, dessa vez, eu vou pegar um pincelzinho, e aí eu vou aplicar, ó, como o meu corretivo foi aplicado por baixo e não por cima, eu vou aplicar nessa área aqui, onde seria a parte de iluminar o pó mais clarinho. e aí eu vou finalizar com o pó translúcido, um pó translúcido normal, e aí sim, um pincelzinho de pó normal, e com o pózinho translúcido, gente, a gente suaviza o contorno, posso fazer isso até depois do blush, tá? Suaviza o blush, caso eu tenha deixado a minha maquiagem um pouco pesada demais e tal. O pó translúcido vai servir pra selar tudo isso aqui, e pra deixar a nossa maquiagem, assim, um pouco mais leve, caso eu tenha pesado a minha mão em qualquer produto aqui que eu tenha aplicado anteriormente. E esse pó translúcido aqui, ele vai servir pra eu carregar na minha bolsa o dia inteiro pra fazer qualquer retoque de oleosidade, gente, porque ele é translúcido. E aí, como blush, eu vou pegar esse daqui, que é o cookie, o pêssego, eu vou pegar o pêssego, porque ele é muito, muito lindo. O iluminador, eu vou usar esse daqui, que é o 01 Pérola. Daí, com esse blush aqui, gente, que é o caputino e o cookie, eu vou pegar o caputino e vou dar o acabamento aqui na parte de baixo dos olhos, que é o que eu não tinha feito antes. finalizar com a máscara de cílios. Não coloquei cílios postiços, gente, mas fica a critério de quem quiser colocar. E o batom, gente, vai ser o Marsala Forever da Mahave também, tá? E está pronta aqui a nossa make, gente, completa. Eu fiz questão de fazer ela aqui do começo ao fim, embora eu ainda não tenha ensinado todos os passos pra vocês, sem usar a base. E quem me diz nessa make aqui, deixa eu baixar a luz de novo pra vocês verem, que eu não estou usando base, gente. Sim, eu estou usando base, só que eu estou usando base em pó, certo? E se vocês pensam que essa técnica é nova, que eu que inventei agora, etc e tal, não, gente. O pó compacto, ele é bem mais antigo do que a gente pensa, bem mais antigo mesmo. Ele surgiu muito antes da base, lá pro século IX da vida, assim, sabe? E eles eram usados exatamente pra isso, sabe? Pra clarear um pouco a pele, pra proteger a pele, pra deixar a pele uniforme, pra deixar a pele mais bonita, sabe? A princípio, eles eram feitos com pó de arroz, com argila. Vai dizer que você já viu a sua avó, quando você era pequenininha, usar base, usar toda a maquiagem. A minha avó, gente, ela usava pó de arroz. Lembra do pó de arroz? Eu já cheguei na minha vida, quando eu era pequena, a pegar aquela água de arroz, que a gente coloca o arroz pra lavar, e deixar ela secar, pra pegar aquele pozinho lá do fundo, porque eu achava que era aquilo que minha avó usava no rosto. Eu não sei exatamente, porque eu não sou química, mas antigamente era somente pó de arroz, que eram usados aí pelos nossos ancestrais, pelas nossas vovós, bisavós, tataravós, etc e tal. A base, ela é relativamente nova, ela foi feita pra melhorar, pra evoluir, como eu falo pra vocês, sempre vai evoluindo, mas a gente consegue, sim, um resultado muito bom, usando somente o pó compacto, que é a nossa conhecida base em pó, desde que ela tenha uma cobertura boa. Aí vocês vão me perguntar, mas Sandra, tudo bem, você usou só o pó, ficou legal e tal, mas e pra quem tem manchas no rosto e tal, e como que vai saber se isso daí vai durar o dia inteiro, porque não é base e tal? Gente, tem um toque final aí, claro, né? Que se você quiser fazer com que a sua maquiagem dure mais tempo, que na minha opinião ela vai durar o mesmo tempo do que se você tivesse aplicado uma base líquida, do que a base em pó, mas você pode pegar a sua aguinha de beleza, principalmente se ela tiver fixador junto, normalmente, e aplicar no seu rosto, normalmente, que essa aguinha minha ainda não secou, tá, gente? Mas essa aguinha aqui, ela vai suavizar ainda mais o aspecto de pó no rosto, apesar de que esse pó da Mahave não me deixou com aquele aspecto assim de pó, sabe? De boneca de porcelana, vai sentar, todo o produto pó que a gente aplicou no rosto, vai fazer ele grudar assim mais na pele, deixa ele secar naturalmente, por favor, e assim como qualquer outra maquiagem, vai fazer a sua maquiagem durar muito mais tempo, mas se você não usar, não quer dizer que ela vai durar menos tempo do que se você tivesse aplicado uma base normal, até porque nós temos aí, como eu falei pra vocês, o pó translúcido, que é o que vai servir pra retocar a nossa maquiagem aí durante todo o dia, aliás, é muito mais fácil você retocar o pó do que a base. Em relação à cobertura, gente, é claro que com uma base líquida você vai sim conseguir uma cobertura melhor, principalmente se você tiver muitos defeitinhos e tal, mas se você quiser uma cobertura mais natural no dia a dia, que você não queira parecer rebocada, gente, essa é a melhor base que tem. Eu canso de fazer isso, canso, principalmente quando eu tô com pressa. Essa maquiagem que eu fiz aqui, apesar de eu estar com esse batonzão, que por sinal é lindo, que ele já é mais escuro, eu fiz um marronzinho um pouco mais escuro nos olhos, mas vocês podem reparar que eu fiz um delineado bem fininho, não puxei gatinho, não fiz nada, mas eu não fiz uma maquiagem assim tão dia, apesar de que eu posso usar ela tanto de dia quanto de noite, pra mim é uma maquiagem coringa que eu posso usar em qualquer ocasião, sem exceção, em qualquer ocasião, mas você pode fazer essa mesma técnica da base em pó, tanto numa maquiagem mais levinha, aquela maquiagem do dia a dia, mesmo igual eu fiz a última maquiagem completa pra vocês, pro dia a dia, como você pode usar por uma ocasião mais especial, pesando um pouquinho mais se vocês quiserem, que foi o que eu fiz hoje justamente pra poder mostrar pra vocês que dá pra fazer uma maquiagem um pouco mais elaborada se vocês quiserem, usando essa mesma técnica, ela não é só aquela técnica do pó do dia a dia, então eu espero que vocês tenham entendido e tentem, eu quero que vocês tentem, que vocês me mostrem como que ficou o resultado em vocês, e se vocês se surpreenderam com o resultado ou não, porque é realmente surpreendente saber que a base líquida ela não é totalmente indispensável, a base, gente, a base em pó ela não é indispensável, mas a base líquida às vezes, dependendo da ocasião, ela é sim, tá certo? Então eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje, na aula que vem a gente já vai dar sequência e o curso já em um outro módulo, onde a gente vai começar a parte de contorno e iluminação, e espero vocês lá, não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação e me sigam também nas redes sociais, gente, que eu tô sempre lá conversando, batendo papinho com vocês e dando spoilers de tudo que a gente mostra por aqui, tá certo? Todos os links estão aqui na descrição do vídeo, um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus! Tchau!